O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para evitar a prisão do ex-presidente. O pedido de habeas corpus preventivo foi analisado pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência. A defesa de Lula buscava evitar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença do TRF4, responsável pelos processos da Lava Jato em segunda instância, determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. O colegiado decidiu ainda que a execução provisória da pena ocorra apenas quando não houver mais possibilidade de recurso na própria corte. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar o entendimento de que as penas sejam cumpridas depois de confirmada a condenação em segunda instância, como o TRF4. No recurso apresentado ao STJ, os advogados de defesa argumentaram que a prisão de Lula fere a Constituição. Citaram o fato de se tratar de um pré-candidato à presidência da República e pediam, no mínimo, que o ex-presidente possa aguardar a deliberação do STJ para eventual prisão. Na decisão, o ministro Humberto Martins destacou que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus preventivo só é possível quando, de fato, houver receio fundado de prisão ilegal. E se tal receio resultar ameaça de iminente prisão. Para o ministro, apesar de a execução provisória encontrar amparo na jurisprudência das Cortes Superiores, Esta possibilidade não se faz presente diante da decisão do Tribunal Regional de não iniciar a execução provisória imediata. Diante disso, o vice-presidente do STJ considerou infundado o pedido da defesa de Lula. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma sob relatoria do ministro Félix Fischer após o recesso do judiciário, que acaba nesta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto